É uma oportunidade para a gente, assim, exercer a faculdade, é algo que a gente vai aprender com eles, algo novo, é um desafio mesmo. É uma oportunidade única, né? Que nós vamos aprender, é algo para alfabetizar pessoas que não tinham estudo e vão aprender. É uma oportunidade única que Deus nos está dando e eu creio que vai ser uma benção. Bom, a gente sabe que o desafio é muito grande, né, Rosângela? Porque se tratam de pessoas que já possuem uma maioridade e com tudo isso o desafio é dobrado. O desafio vai ser maior porque eles já têm uma bagagem própria, querendo ou não, eles já sabem, só falta a gente poder incentivar. Nós aceitamos de coração, eu mesma fiquei lisonjeada com o convite, porque é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Tenho paciência, que isso nós vamos ter que ter com eles, só que eu acho que quem vai ganhar mais somos nós. Porque por ser a primeira turma, eu estou me sentindo assim, eu não sei nem como expressar, porque para mim foi um privilégio. Principalmente quando a gente vê o olhar deles, aquela força de vontade que eles têm em aprender. Cada um deles conta uma história, eu quero aprender por isso, porque eu não consegui quando era mais novo, ou porque eu tenho um sonho para realizar. Então nós iremos conquistar esses sonhos junto com eles. Você saber daqui com cinco, seis meses que eles conseguiram alcançar o que queriam graças à nossa ajuda, isso não tem preço. Então para mim vai ser, a maior recompensa vai ser essa, conseguir chegar até o final com eles e eles chegaram alfabetizados. E a gente pode perceber que eles estão à vontade, estão querendo aprender mesmo. Sim, realmente, assim, porque eles têm que querer, né? A secretaria está dando oportunidade, tem os professores, mas não adianta nada, a Moscou, eles vão querer. Eles estão animados, eles estão se sentindo com gás, querendo aprender algo novo, aprender algo que eles não aprenderam, porque não teve oportunidade, muitos teve que trabalhar cedo, muitos teve que lutar, né? Então assim, eu creio que eles estão muito animados. E eu também estou animando por causa, assim, gente, é uma experiência nova, algo bem bom.